Muito bem, a gente continua no Jornal da Onda, agora trazendo uma notícia muito boa, uma notícia excelente, que todos vão ficar muito satisfeitos com o resultado do evento em prol do Lar São Francisco de Piuí, aqui de Piuí, e quem está aqui para falar com a gente é a Isadora e também a Lilian. Boa noite para vocês, boa noite Isadora. Boa noite. Sejam bem-vindas mais uma vez. Lilian, fala para nós sobre o evento, foi dia 18 de junho e tivemos um resultado surpreendente. Sim Edgar, nós tivemos um resultado muito satisfatório mesmo, que vai suprir todas as nossas necessidades lá no Lar, porque desde o início do ano a gente vem enfrentando várias situações. Então nós tínhamos uma folha lá de déficit, mais de 50 mil, e com a ajuda da Isadora a gente fez, ela que contribuiu, teve a ideia e fez esse leilão para nós lá e foi assim, muito bom mesmo. Isadora, anuncia para nós o resultado. Qual foi o resultado da festa então em prol do Lar São Francisco? Fala para nós. Boa noite, Edgar, boa noite a todos os ouvintes. Então, hoje é só gratidão, deu tudo certo, né, conforme, não conforme o previsto, muito mais do que o esperado, né, mas conforme eu disse aquele dia, Piuí é assim, né, todo mundo abraçou a causa e foi um sucesso. O resultado, né, o valor arrecadado foi 97.409,38. Quase 100 mil reais. Quase 100 mil reais. Foi um valor, quando tudo começou, nós esperávamos arrecadar parte do valor que era devido, né, do Lar. E, inclusive, a ideia era vender o carro também, né, que hoje, graças a Deus, vai pagar todas as dívidas, não vai precisar de vender o carro e terá dinheiro em caixa para suprir as próximas necessidades que virão. É verdade. Mostra na câmera aqui, Diona, qual câmera que ela vai mostrar aqui o valor. Agora, aqui, essa aqui, ó, olha lá, gente, 97.409, que bacana, muito bom. Mas, então, a Isadora comentou, Lilian, vocês tinham uma dívida, o Lar São Francisco tinha uma dívida de em torno de 50 mil reais. É, o em torno era de 60 mil, mas nós fizemos uma feijoada, né, que é com a ajuda de todo mundo, né, do pessoal que nos doou várias coisas, né, várias pessoas aqui da cidade. Então, nós conseguimos arrecadar um valor de aproximadamente 7 mil, que nós pagamos um pouco das dívidas que a gente tinha. Aí, ficou um restante. Aí, a nossa solução seria vender o carro da instituição. Seria vender o carro da instituição. Isso, porque a gente não teria como arrecadar um valor tão alto, né, para poder a gente estar pagando as contas, porque tinha contas de água, luz, tinha os funcionários, né, a folha de pagamento atrasada, supermercado, farmácia. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem o porquê disso tudo, né, eu vou explicar aqui bem rápido. Fica à vontade. Nós temos as parcerias com prefeituras, né, e aí as prefeituras repassam um valor para a gente dentro de um plano de trabalho que a gente faz. Nesse plano de trabalho, a gente coloca gasolina, né, tinha um posto de gasolina ainda, gasolina, farmácia, supermercado e o funcionário. Então, os repassos foram atrasados, atrasando. Então, isso atrasou a folha de pagamento, porque com o recurso que vem para a gente, a gente não pode pagar o que foi para trás. O que está para trás, a gente não pode pagar. Então, a gente pode pagar só o que vem seguindo. Entendi. Então, aí a folha fica sempre, né, em vermelho. Então, nós íamos vender o carro, até eu fui atrás, né, lá do Edgley, da CEA Automotiva, e ele doou para a gente a reforma do carro, porque ele estava assim, é um carro bom, mas o estado dele não estava assim tão bom para poder estar vendendo e adquirindo o valor que a gente precisava. Então, ele doou isso antes mesmo do leilão. Aí, ele doou essa reforma para nós e ele está lá arrumado, né, o carro, a gente ainda não pegou ele, ainda não, mas nós vamos pegar. Aí, eu, né, conversando com a Isadora, um dia pedindo ela ajuda, ela teve a ideia, né, de estar fazendo esse leilão para a gente. Ela falou assim, gente, vamos fazer uma cavalgada? Vamos fazer isso? Então, assim, tudo partiu dela e a gente, assim, só ficou na retaguarda auxiliando o que precisar. Então, assim, o apoio dela foi muito importante, o apoio das pessoas que convivem com ela também, né, o Tiago Ladoaras, várias outras pessoas, a cidade inteira, as lojas aqui da cidade, supermercados, doaram várias coisas para nós e foi onde a gente conseguiu fazer o leilão, né. Então, assim, uma influência boa, né, influencia os outros. Então, assim, a gente tem muito o que agradecer à Isadora, né, a pessoa dela, por ter ajudado a gente nesse momento que a gente tanto precisava. Então, você estava com a dívida lá no lar de 50 mil reais, iria vender o carro, né, para suprir essa dívida, parte da dívida, talvez, que não dava o valor total. E, no meio do caminho, uma luz no fim do túnel apareceu que foi a Isadora, como um anjo que caiu do céu. Nossa, graças a Deus, foi. Mas nós temos que falar isso, Isadora, é importante, porque você representa, né, uma classe de pessoas empreendedoras sociais, né, preocupadas com o próximo. E você é uma pessoa jovem, né, e tem tantas outras pessoas também que fazem esse trabalho social. Então, aqui, a gente cumprimenta você pela iniciativa, porque tem que ter alguém para puxar a fila. Com certeza, né, tem muitas pessoas dispostas a doar, a participar no dia, a ajudar, mas, às vezes, as pessoas não têm um tempo disponível e sempre tem que ter uma ali para puxar a fila e, né, envolver as pessoas. Então, parabéns, Isadora. É, a gente pode até puxar a fila, mas a gente não faz realmente nada sozinho, né. É, é igual a Lília falou, foram muitas pessoas em nossa volta que fez com que tudo desse certo. É, não, é impossível falar o nome das pessoas. Sim, é verdade. Porque são muitos, tanto quem estava lá ajudando, né, o tempo todo, como todas as pessoas que doaram. Se as pessoas também não tivessem doado, a gente não teria feito leilão, né. Foi Piuí, região, foi muita gente, muita gente. Mobilizamos muitas pessoas e foi muito gratificante também ter feito parte de um leilão que foi um sucesso, né. É uma situação muito importante. Foi muito importante para o lar, mas foi muito importante para nós mesmos também. É verdade. Ter percebido que é possível. É possível, você falou certamente. E eu acredito sempre, já disse muitas vezes aqui, que nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra, para servir ao próximo. Isso é muito importante. Ô Lília, e como que fica os funcionários, como que é o entendimento deles nesse momento que atrasa salários? Alguns ficam sem receber e mesmo assim continuam fazendo o trabalho, sabem, têm a resiliência, a paciência de esperar o momento certo. Acontece isso, Lília? Acontece. Lá eu falo assim, eu brinco com as pessoas que lá é um milagre de Deus. Porque tanto as crianças que entram, elas não nos dão um trabalho que poderia dar, e os funcionários também. Eu tenho que agradecer a todos, porque a paciência, a persistência de estar lá, eu acho que é o carinho maior que eles têm por cada um, cada acolhido que tem lá. E assim, foi suprindo as necessidades, então assim, a Elisa ia pagando conforme dava. Às vezes ficava, eu já tinha até falado para ela, não, você me deixa para lá e vamos tocar o barco com quem mais precisa, que são as cuidadoras. Porque sem as cuidadoras, o lar não funciona, né? Então elas têm que estar ali dispostas a trabalhar e a gente sabe. É muito difícil, né? Trabalhar numa casa de acolhimento, porque demanda muita atenção, muito carinho. Mas elas tevem a paciência de esperar, sim. Que bom. A gente fica feliz, tem pessoas que têm esse pensamento e esse entendimento nesse momento. Gente, mais algum agradecimento que vocês querem fazer? Como que é o nome do que está arrumando o carro lá da pessoa? O Edgley. Edgley. Isso. Um abraço para o Edgley aí, pela sua sensibilidade, tá? E está fazendo essa caridade aí para o lar São Francisco de Piuí. Muito obrigado. Muito obrigado, Lilian. Obrigada, obrigada a todos os ouvintes. A Rádio Andoeste está sempre à disposição no que precisar. Sim, muito obrigada. Eu quero novamente, né? Agradecer a Isadora, a todos que ajudaram ela nesse momento que a gente precisou. A todas as pessoas que foram no evento, que contribuíram, né? A região inteira, os fazendeiros, né? Todo mundo que ajudou. Muito obrigada. Isadora, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Foi um sucesso total. Esse valor aí simboliza muito para o lar. Sim. E teve lá a sua presença, juntamente com outras pessoas. Sim. O nosso reconhecimento, o nosso abraço. É gratidão. Agradecer a Andoeste também, que disponibilizou o espaço aqui para nós. E foi dessa forma que também conseguimos. Hoje é só gratidão mesmo e informar a toda a população de Piuí o nosso resultado. E dizer que estamos muito felizes. Ó, eu também fiquei muito feliz com isso. Que Deus abençoe, sucesso para todos nós e o ano que vem, quem sabe, na Isadora. Vamos fazer mais, né? Quem sabe não, se Deus quiser, o ano que vem. Tá certo, mas foi embaixadora lá do Ler. Sim, sim. Muito obrigado, gente. Com Deus, tudo de bom. Com Deus, tudo de bom.